Derf Rondonópolis mais uma vez consegue elucidar crimes registrados em Rondonópolis. Desta vez, dois jovens de apenas 18 anos foram detidos. Eles são suspeitos de terem envolvimento em um assalto registrado em janeiro em um estabelecimento comercial localizado na Vila Operária. São indivíduos novos, ambos com 18 anos de idade, e os dois já têm passagens pela prática de roubo. Ou seja, indivíduos novos, mas já bastante perigosos, que a gente percebeu pelo modus operandi da ação. Então, eles apontavam o revólver em direção aos funcionários, com bastante agressividade, exigindo que eles fizessem a entrega dos objetos e também da quantia de dinheiro. Então, ambos agora reconhecidos, estão presos à disposição da Justiça e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e também por roubo majorado em razão de eles terem praticado esse roubo em concurso de pessoas, conforme prevê a lei, um aumento de pena e também mediante o uso de arma de fogo. Somente no mês de janeiro, 30 pessoas já foram detidas pelos policiais civis atuantes na DERF de Rondonópolis, seja por envolvimento em tráfico ilícito de drogas, estelionato e também roubos. Tem um resultado bastante positivo, a equipe sempre bastante empenhada e a gente pede que a sociedade, a população nos auxilie. O telefone 197 é um instrumento que nos ajuda muito nas investigações. As pessoas que tiveram alguma informação sobre pontos de droga, indivíduos que têm praticado crimes aqui no município de Rondonópolis, que entrem em contato conosco, o 197, não há necessidade de identificação. A gente preserva o sigilo dessas pessoas, o que a gente precisa é das informações.